Conor McGregor, da pobreza até idealizar e conseguir tornar-se o lutador mais bem pago de todos os tempos no MMA. Confira neste vídeo a trajetória que fez Conor McGregor sair da casa dos pais, conquistar o mundo e todos os golpes conectados que o irlandês precisou jogar ao longo da sua carreira. Estamos aqui neste round. Se nós fizéssemos um vídeo semelhante a esse que você vai assistir agora. Além de outras coisas que temos aqui no canal, como dicas de treino e tudo mais, é só você assistir aqui milhares de vídeos no mundo das lutas. Agora, bora para o conteúdo. Inscreva-se e ative o sininho na opção Todos para não perder nenhum vídeo. Conor Anthony McGregor, nascido no dia 14 de julho de 1988 em Dublin, na Irlanda. Lutador de artes marciais mistas, conhecido pelas provocações que faz aos seus oponentes e seu estilo extravagante, lhe gerou o apelido de The Notorious. McGregor se tornou o primeiro lutador de MMA a nocautear em três categorias diferentes de peso. Ele foi criado em uma família de operários. O seu pai não apoiava muito a sua decisão de viver das artes marciais mistas. Ele praticava boxe e kickboxing e competia em lutas locais. O seu pai gostaria que Conor tivesse uma profissão mais comum, obrigando ele a trabalhar como encanador em canteiros de obras. Mas Conor persistiu paralelamente como atleta marcial até que, em 2013, foi contratado pelo UFC. Tomou como exemplo de lutador Sebastian The Killing Shadow, esse sendo um dos melhores lutadores no MMA. Sendo invencível em toda a sua carreira como lutador, conseguiu nocautear um lutador com um só golpe. McGregor teve o começo da sua carreira na estreia profissional no MMA em março de 2008, no seu país nativo, a Irlanda, e durante os dois anos e meio seguintes, ele acumulou o recorde de quatro vitórias e duas derrotas. Com início em 2011, Conor emendou uma sequência de oito vitórias, todas finalizadas, sete nocautes e uma submissão, e essa sequência chamou a atenção nos fóruns de MMA e McGregor subiu nos rankings europeus. O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 McGregor chegou ao UFC com um cartel de 12 vitórias e duas derrotas, sendo 11 vitórias por nocaute, nove delas no primeiro round. McGregor fez sua estreia no UFC contra Marcus Brimage, dia 6 de abril de 2013, no UFC on Fuel TV. Ele estreou com sucesso, vencendo por nocaute técnico em pouco mais de um minuto do primeiro round e a vitória deu a McGregor seu primeiro prêmio de nocaute da noite. Após a sua estreia pelo UFC, Dana White rasgou elogios ao irlandês, abre aspas, E ele é uma fera, realmente estou impressionado, fecha aspas. A CIDADE NO BRASIL E aí 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 Frases icônicas como se fossem de um profeta Abre aspas A mão direita vai trazer problemas Ele bota peso demais nela e acaba se expondo Vou escapar, dar um passo atrás e encaixar o meu gancho de esquerda Poucas pessoas no mundo aguentam minha mão esquerda Se ele soltar a mão direita não estarei lá É sempre a mesma coisa Eu crio armadilhas, crio espaços mortos dentro do queixo Vou guiá-lo para esse espaço e vou estar lá para pegá-lo e deixá-lo em perigo Frases e momentos de profetização de Conor McGregor Fizeram ele ser quem ele é hoje, além, é claro, de um excelente estilo de luta Fizeram ele ser quem ele é hoje Fizeram ele ser quem ele é hoje Por Nate Clinch Esse é o que o mundo... Nate, ele faz uma chance de fazer em torno a segunda-feira But o que ele está fazendo? Clinch 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso?